Oi, Evandro, eu queria perguntar pra posteridade. Até pouco tempo atrás, não tinha isso, pelo menos, não escancarado. Isso aí, por exemplo, agora. Não, o super-herói gay tem que ser gay. Agora, o mundo tem que ser gay. Você acha que é mimimi ou você também é a favor? Não, tem que sim. Eu acho que poderia criar-se um super-herói gay, que já viesse de uma história gay ou um super-herói bissexual. Eu acho que a imagem do super-homem que veio pós-guerra, tanto ele quanto Mulher Maravilha, são imagens, são ícones americanos. Eu acho que, na minha opinião, pode-se fazer heróis gays, mas de uma hora pra outra, não sei. O que é que é passar? Quer que a criança se acostume com os gays? Qual o intuito? É marketing, é usar a imagem gay pra ganhar mais dinheiro, pra gerar mais polêmica? Porque, assim, gay vive sendo usado na mídia, de diversas formas. Então, estão querendo usar uma coisa gay pra gerar polêmica, pra gerar repúdio. O que que é? Agora, criar-se um herói gay, pode ser mais... Pô, o super-homem é uma coisa consolidada. Eu não quero ver a Mulher Maravilha lamber no outro. Me desculpa, eu quero que ela dê pôr com a bem, que eu acho bonito. Mas se criar uma heroína lésbica, eu vou achar do caramba. Entendeu? A não ser que o filho do filho do filho do filho do filho. Mas, assim, não sei. Não sei. Não sei.